A issue número 28, o nosso objetivo é transformar o estoque entrada add e estoque saída add em um arquivo só Porque se você reparar bem, aqui em estoque no arquivo views Nós temos o estoque entrada add e o estoque saída add Só que eles são muito semelhantes, então a gente está com muita repetição de código aqui Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar Def estoque add somente E dentro dele, além do meu request, eu vou ter que informar qual é o template name E vou ter que informar também qual é o movimento Se é de entrada ou de saída e uma URL para eu redirecionar no final Então aqui, o estoque form Vem para cá Isso daqui eu vou tirar daqui também, vou colocar aqui Que é o estoque, item estoque form set Só que aí, ao invés de estoque entrada Eu vou colocar só estoque Que ele vai funcionar também Daí aqui Eu continuo deixando tudo do jeito que está O que está faltando mais aqui é o seguinte Aqui eu tenho estoque, estoque item, estoque item form Eu vou colocar aqui também Esse post todinho E o else também Vou jogar ele para cá Daí eu vou mudar aqui Deixa eu ver Estoque form Estoque, main Aqui está ok, está ok Ok aqui Aqui está certinho também Ah, isso aqui eu tiro Então aqui eu vou colocar Commit igual a false Ou seja, eu não vou salvar E eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar isso daqui Vou deixar só a form save Ou melhor Na verdade eu vou dar um ctrl z aqui E no lugar do movimento e Eu coloco o movimento Porque é um parâmetro que eu coloquei aqui Cadê, cadê, cadê É o parâmetro movimento Além disso Eu vou tirar essa URL daqui Vou dar um ctrl x E Ele já tem aqui Porque ele vem do parâmetro também É isso Daí aqui Eu vou fazer o contexto Context Igual A form Form E Forms set Forms set E Vou retornar esse contexto Além disso Bom, eu já separei aqui Então aqui Eu tenho No estoque entrada e Template name Movimento Igual a e De entrada Aquela URL Eu coloco ela aqui Deu ctrl x Agora eu dei o ctrl v E o meu contexto Vai ser Deixa eu dar um ctrl x aqui Caso eu precise aproveitar O meu contexto Na verdade Vai ser Stock ADD Onde eu pego o request Template name O movimento E a URL Daí Eu faço If Context Ponto Get Pk Ou seja Se no contexto eu tiver Uma pk Então eu faço um return Para Http Response Redirect Resolve o URL A URL Que eu defini E o context Opa Ponto Get Do pk Ó O código Ficou bem menor Porque eu tenho esse aqui Que é grandão Mas ele é uma vez só E esse aqui ficou bem menor Então eu vou até pegar aqui E fazer assim Ctrl C Ctrl V Na saída Vou tirar tudo isso aqui também E Ctrl V Aqui estoque Opa Estoque saída form Aqui é um S Aqui estoque Saída Deixa eu ver aqui mais aqui Tá certo E aqui também Tá certo Então Agora eu só tenho Um Agora eu só tenho Uma função De estoque Entrada e saída Então Han server Tem que continuar Funcionando Normal Funcionou Vou até preencher Automático aqui Deu algum erro Aqui Tá Alguma coisa Falhou Aqui Vamos ver O que está faltando Se eu entrar no console Alguma coisa Ele não está funcionando Vamos ver aqui de novo Estoque Entrada Han O HTTP Response Redirect Tá com um problema Aqui Estoque Views Linha 71 Estoque Views Linha 71 Aqui está faltando Alguma coisa Deixa eu ver O que é Aqui ele está falando No estoque Linha 71 Ele disse Que o Contexto Não pode ser Redirecionado No HTTP Response É que na verdade Eu mudei Aqui Para estoque Detail Eu mudei Só para estoque Detail Não Não é isso Não O que será Que é Estoque Entrada Detail Tem aqui O contexto Template Name Movimento URL Se tiver O PK Então Resolve O URL Context .get .pk Eu acho Que isso aqui Está errado Eu tinha dado Uma pausa Aqui procurando Mas eu não achei Ainda o que é Vamos ver Se aqui Também Na saída Acontece a mesma Coisa Vou dar Uma saída Aqui Em algum Produto Está dando Menos 2 Aqui É porque É a quantidade Maior Ele está dando Um type Error HTTP Response Redirect HTTP Response Redirect Status 302 HTTP Response Redirect Resolve O URL E o Render Ele está importado Lá em cima Eu preciso descobrir O que está faltando Aqui Aqui não é Commit False Ainda Ainda não é Dessa vez Que a gente vai Colocar o Commit False E Aqui É que está Errado Aqui eu tenho Que tirar Daqui E colocar Só O retorno De um dicionário De um dicionário Com a PK Era isso Que estava Faltando Form.pk Apesar De que o erro Apontava Para outra Linha Mas ele Ia passar Por aqui E Estava Meio difícil De eu Descobrir O que estava Acontecendo Então vamos ver Aqui Voltar Aqui F5 Vai zerar O estoque Aqui Vou tirar Só um Para não zerar Ó Salvou Funcionou Entrada 122 Com mais um 123 Salvou Funcionou Ok Então A eixo 28 Está resolvida É sempre Bom a gente Dar uma Revisada Aqui No final Basicamente O que Nós fizemos Aqui Criamos A função Estoque ADD Passamos Toda A lógica Dos Formulários Inline Formset Para cá E aqui A gente Diminuiu Bastante Código Ficamos Só com 5 Linhas Onde A gente Só Definiu Alguns Parâmetros Principais Aqui Então Diminuiu Bastante O nosso Código Pode Ver Por Aqui Ele Está Bem Limpo Esse Código Aqui E Esse Código Aqui Atribuindo Aquela Função Então Ficou Bem Mais Legível Então 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 Aqui Dá o Commit Aqui Fazer Aqui Git Push Tchau 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 Tchau